Oi meus amores, tudo bem com vocês? Tô voltando aí devagarzinho Toda vez que tem uma novidade do lado de cá Eu já volto pra contar pra vocês Então já se inscreve aqui no canal Já deixa o like do amor pra vocês não perderem nenhuma novidade Do que tá rolando aqui no mundo da cá No mundo mistureba, né gente? Decoração, vida de mãe, dia a dia, tem tudo aqui Então se você gosta de vida normal, esse é o canal pra vocês Bom gente, quem me acompanha sabe Quem não me acompanha, quem tá chegando agora Estou gravidíssima do meu terceiro bebê Sim gente, o fechamento da fábrica desta casa E estou grávida do Arthur E aí gente, eu confesso pra vocês que nessa terceira gestação Eu estou bem sucinta, gente Do Caio eu fiz a louca Eu comprei horrores de coisa Da Karina eu já fui um pouco mais sucinta também Agora do Arthur, gente, eu estou sendo demais sucinta Meu marido até fala Nossa, eu... Opa! Eu estou estranhando você Porque assim, geralmente você é mais, né? Aceleradinha Mas não gente, realmente eu estou com o pé no freio ali Porque assim, ganha muita coisa, né? E nem usa tudo aquilo que a gente quer comprar Graças a Deus ele tem ganhado bastante coisa Eu quero até gravar um vídeo pra vocês De umas coisinhas aí que ele ganhou Assim que eu... Nossa, eu não tenho Eu só tenho a agradecer a Deus Pelos anjos em formato de amigas que eu tenho Então assim, eu fico muito feliz Mas eu fiz umas comprinhas de leve aí pra ele Eu queria compartilhar com vocês Porque afinal de contas, dica boa, dica compartilhada E também aí se vocês gostarem São lojas bem acessíveis E dá tempo de vocês comprarem pra o bebê de vocês Eu estou aí de quatro meses e meio, né? Tô de 16 semanas pra 17 semanas Então já é aí um tempinho legal Pra começar a comprar as coisas Já sei que é um menino, né? Eu soube com oito a nove semanas Que era um menininho Então já fica mais centralizado Eu amo muito um site chamado Boutique Infantil Já comprei bastante roupa pra Karina lá Não consegui encontrar muita coisa legal pro Caio Porque o Caio também tá numa outra fase, né gente? E aí dessa vez Eu sempre namorei uns bores que tinham lá Mas eu nunca imaginei que eu ia comprá-los um dia E eles tem um preço, assim, cerca de R$35 a R$36 o kit Que vem a calça, o body de manga comprida E o body de manga curta E também tem o de verão Que é de manguinha curta com o shortinho Mas Eu falei pra vocês Eu tô sucinta, né gente? Eu tô ali devagarzinho E uma amiga minha comprou eles a R$19,90 Olha a diferença De R$36 pra R$19,90 Aí eu falei Não, é desaforo Eu não vou pagar R$36 Quando foi um dia Uma sexta-feira, um sábado Eu não me recordo Eu tava futucando na internet Apareceu, assim, no meu Instagram A promoção relâmpago de fim de semana Por R$19,90 Gente, eu corri, fiz a louca Tudo que eu vou mostrar pra vocês São 11 kits de body Ou com calça ou com shortinho Eu paguei R$200,00 Gente, R$200,00 Vocês têm noção de R$200,00? Eu paguei o kit de inverno R$19,90 E o de verão R$16,90 Aí eu peguei bem variadinho Então, é isso que eu comprei E algumas outras coisinhas Que eu vou mostrar pra vocês Então, chega de falar, gente A pessoa fala, né? Fala, fala, fala Então, vamos lá Eu vou pegar aleatório Tá misturado inverno e verão Mas aí eu vou mostrar Esse aqui, ó Esse aqui é de inverno, ó Vem esse bodezinho De manga curta Que é de elefantinho, ó Olha que gracinha Aí vem Não sei o que tem a ver, né? Elefante com rinoceronte Deve ser da floresta Aí vem esse aqui, ó Que é de De rinocerontezinho Muito gostoso o tecido dele, gente Muito bom mesmo Bem grosso E ele lembra bastante A qualidade do bicho molhado Quem é mãe aí Sabe que a bicho molhado É uma pioneira aí Em bores, né? Usei muito nas crianças E eu achei que a qualidade Tá bem aproximada, tá? A marca é Clube B By Boutique Infantil Esse aqui é o tamanho M Então, aí vem o de manga comprida E vem assim, ó A calcinha Olha o tamanho disso, gente Olha Meu Deus do céu Muito lindo, né? Aí esse aqui Esse aqui já é verão Porque como o Arthur vai nascer Assim, até entre No meio de outubro Já vai tá bastante calorzinho Então, assim Lógico que o bebê sente mais frio, né? Só que, né? Não dá pra sempre tá com roupa compridona Então eu peguei umas opções aí de verão Ó Aí peguei esse aqui É tamanho G São tudo da mesma marca, tá, gente? Olha que lindo De macaquinho Essas são as bananinhas Aí tem o macaquinho, ó O de verão Vem os dois de manga curta Ó E mesmo que você for usar Embaixo de um macacão Dá pra usar, né? Mesmo de manga curta E o shortinho, gente Olha que coisa linda Lembrando que esse de verão Eu paguei R$16,90 Então é sempre legal, gente Seguir lá o Instagram deles Isso não é público, tá? Isso é realmente uma dica de mãe Pra você tá ligadinha Quando eles fizerem promoção Você já vai lá e comprar Que nem eu fiz Porque R$36,00 eu acho que vale Mas R$19,00 é bem melhor, né? Ó, agora eu peguei esse aqui Esse é de inverno, ó É do pinguinzinho Olha que lindo Esse aqui é tamanho M Aí tem Vem o ursinho Acho que é um ursinho polar Tá vendo? Esse é de manga comprida E a calça Olha que coisa linda, gente Tô louca já pra lavar E depois já colocar ali na cômoda dele Já deixar tudo ajeitadinho Porque o tempo passa voando, né? Parece que foi ontem Que eu vim aqui no canal Contar pra vocês que eu tava grávida, gente Esse aqui que eu vou mostrar pra vocês É o meu preferido, gente Foi o primeiro, assim Eu já coloquei na minha sacola Eu falei Se acabar já tá ali o meu garantido Ó Olha que coisa linda, gente A pessoa nem gosta de amarelo, né? Ó De manguinha curta Esse eu peguei no tamanho G Vai que ele é do tamanho do pai, né, gente? Pra puxar a família do pai que é mais alta Ó Girafinha Que lindo, gente Girafinha Eu amo girafinha Olha Eu queria fazer a decoração no quartinho dele de girafinha Mas é tão difícil achar as coisas E ó A calcinha Eu percebi que a maioria das calças são cinza Mas não tem problema Se vocês verem aí nas fotos do Instagram Várias vezes ele de calça cinza, gente Não é a mesma calça São várias calças cinzas aqui Que tem nos kits Ah, esse aqui também é bem fofinho Esse aqui é verão, ó Tem um shortinho azul Aí vem Esse aqui de coelhinho Deixa eu pôr aqui E vem esse aqui com vários coelhinhos, ó Coisa linda Esse aqui eu peguei no tamanho M Não peguei nada muito P, RN Só um Peguei RN porque só tinha RN do modelo E eu gostei bastante Então eu vou esperar um pouco mais próximo, né? Pra ter uma noção se ele vai nascer grandinho Pra comprar Porque às vezes você compra muito RN Acaba não usando E roupa de bebê tá tão cara, né, gente? Não tem macacão mais barato que 50 reais Aí você tem que comprar uns 10, são 500 Meu Deus do céu Só Jesus, né? Ó, esse aqui tá Esse é de inverno Ó que lindo, gente São vários dinossauros Show, né? Aí tem esse de manga comprida E a calça azul marinho Tão bonitinho Andou um pequenininho, meu Deus Agora tem esse outro aqui Eu peguei, gente Sem querer eu peguei esse repetido Mas esse que eu mostrei pra vocês agora Ele é M Aí eu peguei na versão G Versão verão E eu não vi Já tinha colocado lá a desesperada Na sacolinha E não vi Então Agora eu vou ter o de dinossaurinho De manga curta, né? Só que esse é em G Então Quando eu perder aquele Ele tem esse Aí vem Esse aqui também De manguinha curta E o shortinho azul marinho Lindo Lindo e baratérrimo Tá acabando, gente Peraí Tá acabando Ah, esse aqui também achei fofo Gente, acho que eu gostei de todos Deixa eu ver Cadê o short dele Tá aqui Esse é verão também Shortinho azul marinho Só que esse aqui é M É menorzinho Parece um P, né? A forma deles não é tão grande, tá, gente? Tenha atenção isso lá na hora que vocês forem comprar Porque, ó Esse bora é M Mas ele passa bem pelo P, né? Ó que lindo Ele é cheio de nave espacial Planeta Terra Achei ele fofinho E um alienígena Aí lá na loja também, gente Eu comprei esse gato aqui, ó Que é o companheiro da mamãe Que tá gravando com a mamãe Falei Eu tô aqui Vocês não tão me vendo Mas eu tô aqui Tô aqui com a minha mãe Vai dormir Isso, desculpa, tá? Vai dormir aí Isso Vai Vamos lá Agora esses aqui, gente Que eu vou mostrar pra vocês É uma É uma fofura São os três, assim, também Mais bonitinhos que tinha lá Olha que lindo Esse aqui é de inverno, ó De milk Vários leitinhos, né, gente? Porque leitinho vai ter E muito Em nome de Jesus Aí vem com essa calça linda Listrada que eu amei, gente Eu queria uma dessa pra mim Na verdade eu tô com uma calça listrada, assim, né? Então eu já estou combinando com o Arthur Antes dele vir E essa aqui, ó Eu amo o milk Que lindo, né, gente? Esse aqui eu já peguei no G Ele é bem maiorzinho Aí tem A versão inverno Verão, quer dizer Porque esse eu realmente gostei Eu peguei de propósito Ele é um pouquinho diferente, ó É o de manga curta, né? Aí esse aqui eu já peguei o M Eu amo o milk Aí tem Esse aqui é cinza O outro é É branquinho De manga comprida, né? Então, ó Esse aqui, ó Cinzinha Com vários leitinhos E o shortinho E pra finalizar Essa parte de bores Que eu falei pra vocês Foram onze quinta Então parece ser bastante, né? Mas como eu comprei Bem variado os tamanhos Então se você for olhar É... Não dá muito não Porque tá entre M e G E tem esse RN Que eu vou mostrar pra vocês P eu não peguei nenhum Vou ver se eu compro uns P's Então não dá muito não Porque você tem que dividir aí em meses, né? Parece montão, mas não é não Então esse aqui, ó Foi o único RN Mas era lindo, gente Olha de cachorrinho Eu acho que é um pitbull Eu não sei que cachorro que é esse Mas eu achei o máximo E esse aqui eu já vou bem levar pra maternidade Porque RN, né? Tem que usar rapidinho Aí tem esse body lindo de bolinhas Que lindo, gente Olha E vem com a calcinha cinza Muito lindo, né, gente? Então, ó Com esse montão aqui, ó Que agora eu vou dividir por tamanhos E vou depois contabilizar o que tá faltando, né? Quais os tamanhos que tá faltando pra comprar Agora, gente Eu vou mostrar pra vocês Um besterol que eu comprei Mas eu achei muito lindo, assim O dia que eu fui lá Nessa loja Duas coisas que eu vou mostrar pra vocês Eu fui nessa loja Que é a mesma loja que eu comprei a cômoda Que já tem vídeo aqui no canal Se você não assistiu Eu vou deixar aí nos links pra vocês É a loja Lojão do Baixinha Comprei na loja de Itaquera Eu tinha ido lá No dia que foi comprada a cômoda do bebê Eu vi essas duas coisas, assim E como eu tava tão convencida Que era uma menina De tanta carinha a falar De todo mundo falar Eu tinha certeza Né? Aquela certeza humana Que era uma menina Então eu quase não olhava coisa de menino Mas tinha esses dois itens Que eu olhei e falei assim pra minha mãe Falei, olha Eu acho que é menina Mas se for menino Eu volto aqui pra comprar essas duas coisas Só Eu não quero comprar nada por enquanto Mas eu volto pra comprar Que o primeiro, gente Foi essa toalha Sim! Uma toalha de tubarão Deixa eu abrir Porque a Karina também tá querendo ver ela Depois eu vou mostrar pra ela Que eu não queria abrir agora não Porque eu creio que ele não vai usar por agora Né? Mas... Vale a pena abrir pra mostrar pra vocês Olha, gente É um tubarão Aí eu ponho a cabecinha Eu vou ver De repente Se eu consigo achar uma costureira Pra forrar uma fralda nela Porque ela é toalhadinha mesmo Sabe? Ela é fofinha Mas ela é toalhada Então pra beber Eu acho que arranha a pele do bebê Assim Então vou ver se eu consigo Mas olha, gente É um tubarão Que lindo Olha Tem até o rabinho Ó Rabinho A barbatana dele Olha Aí aqui a cabecinha Tá vendo? O corpinho Aqui o rabinho O rabinho dele Olha que lindo E aqui em cima, ó A cabecinha Com os dentinhos Tá vendo? Que coisa linda, gente Eu não lembro o preço Mas acho que foi R$68 E tem de menina também Tá, gente? Então, ó Eu já vou mostrar pra vocês Tem de pirata Tem de sereia Tem tubarão E tem de unicórnio Eu ia trazer uma de unicórnio pra Karina Mas a que tava lá era rosa Eu não gostei não Ó Tem esses quatro modelos Só uma toalha 3D E a marca é Baby Joy Tá? Eu comprei na loja Lojão do Baixinho Eu creio que Em outras lojas Que tem espalhada por aí Do Lojão do Baixinho Tem várias Vocês consigam achar também E pra finalizar Outro item, gente Que eu olhei e falei assim Olha Se for menino Eu quero esse kit Aí eu levei o Clayton lá Assim E falei Olha que lindo Ele falou Nossa, mano Da hora Então se for menino Eu compro pra mim Brinquei assim No fim Eu descobri que era menino Aí na segunda-feira Ele falou Não, nós vamos lá buscar a bolsa Eu falei Mas já Ele falou Não, é questão de honra A gente buscar a bolsa Porque a gente também Ficou com medo de acabar Então aí veio Comprei esse kit de bolsa Olha que lindo, gente Ela é tipo um material Como se fosse Como se fosse Uma lona Sabe Assim Bem legal Bem resistente Ela tem Essa aqui é a pequena Tá Ela tem várias divisórias Ela tem um zíper aqui Aqui atrás Ela tem uma divisória Aí tem essas duas Do lado Aí aqui na frente Tem essa Mais um zíper aqui Mais um zíper aqui Aí dentro dela Ela é bem grandona Deixa eu ver Pra vocês verem Ó Essa é a pequena Hein, ó Ela é bem grandona Bem resistente Então, gente Dá pra ver que assim As alças são bem fortes Bem resistentes Porque bolsa de bebê Acaba assim, né Quando a gente tem um bebê A gente acaba meio que Abrindo mão da nossa bolsa E levando todas as nossas coisas Na bolsa de bebê Então o que eu achei legal dela Esses bolsinhos Pra colocar celular Pra colocar carteira Sabe Coisas de facilitar Então dá pra levar Muito bem aqui As minhas coisas E as coisas dele Né Essa pequenininha aqui, ó Vem com duas alças Tem um chaveirinho aqui Bem bonitinho De ursinho E é dessa marca Life Baby Tá Então De repente você gostou E quer uma igual Ela tem nesse tom Azul jeans E tem num tom Mais cinza Sabe Um cinza mais fechado Mas eu gostei mais desse Achei bem bonita Tá E tem a grandona De maternidade Ó Não parece ser tão grande No vídeo Mas ela é bem grande Ela vai ser bem Bem, bem, bem importante Então Ela tem praticamente Os mesmos bolsos, né Que tem essa entradinha aqui O bolso aqui da frente Mais um bolsinho aqui em cima A parte interna Os dois bolsinhos da lateral Aqui atrás Ela tem uma abertura Que vem um trocador Que é muito prático Né Eu ganhei um trocador lindo Coloridinho Então acho que provavelmente Eu vou substituir E essa é a bolsa De maternidade Do kit Também Eu testei bem Alça, gente Eu puxei Eu falei Não, eu vou puxar Porque Já precisou passar vergonha Você enche de coisa E o negócio quebra E é bem bonita Né Da marca que eu falei pra vocês Life Baby Acho Deixa eu abrir aqui pra vocês Ah, ela tem uma proteção Aqui que eu não tirei Ainda pra não ficar Muxa, né Mas ela é bem grandona Dentro ela Tem só uma divisorinha E é isso, gente Eu achei o máximo Esse kit E se eu não me engano Que algo foi meu marido Mas se eu não me engano Foi R$240 As duas Tá E é bom que lá parcela Né, gente Então R$240 É muito Mas se você fizer em 20 vezes Brincadeira, gente Mas assim A vantagem é que Você pode ir acompanhando as coisas Aos poucos Com bastante calma E aí A pessoa compra a bolsa No dia seguinte Uma empresa maravilhosa Se propôs a fazer Um kit lindo Todo personalizado Pro Arthur Aí fica fácil Eu fico com um monte de bolsa, né A dona da loja Até falou Você quer trocar? Você quer devolver? Trocar por outra coisa Mas eu amei essa bolsa E aí o kit personalizado Do Arthur Que logo chega Eu também vou compartilhar Com vocês Eu optei mais por mochilinha Sabe assim, dia a dia Tipo, vou ali Põe uma mochilinha Então aí Eu compartilho depois com vocês Por isso que eu não quis Trocar as bolsas E esses foram Essas, né Foram as primeiras comprinhas Aí pro Arthur Gente Como eu falei pra vocês Tá indo tudo bem devagarzinho Mas eu não deixo de compartilhar Não deixo de compartilhar Lá no Instagram Aqui em primeira mão Às vezes eu sumo aqui Do canal um pouquinho Mas lá no Instagram Eu tô sempre por lá E é isso Eu vou gravar também Um vídeo pra vocês Das coisinhas que ele está ganhando Então graças a Deus Toda hora tá chegando Um presentinho legal Eu tô muito feliz Porque o Arthur tem ganhado Muita coisa útil Sabe assim Não é só roupinha Eu vou mostrar pra vocês Gente É inacreditável Muita coisa útil E Deus tem cuidado da gente Até agora Eu só tenho a agradecer Tá bom? Conto com o like do amor De vocês aí Que é muito importante Pro canal É importante pra saber Se vocês estão gostando do vídeo Segue no Instagram Se inscreve no canal E fica aqui com a gente Família tá crescendo Tá tudo crescendo E Deus é lindo Né? Fica com a gente aqui Até a próxima Tchau, tchau Tchau